Olá, trago para você hoje uma receita de arroz doce, um arroz doce diferente, não vai o açúcar, mas vai um outro ingrediente delicioso. Ah, e no final vou dar mais uma dica de um ingrediente secreto para você arrasar aí no seu arroz doce. Vamos começar com, vou colocar aqui na panela, água, 400 ml de água, aqui o arroz, arroz tradicional. Vou acrescentar então 200 gramas. Joguei aqui, vou ligar o fogo alto e vou deixar ferver. Quando começar a ferver, a gente vai diminuir o fogo e deixar cozinhando ali um pouco, mas não totalmente, tá? Eu já venho para mostrar para vocês como que vai ficar. Agora eu vou, então, diminuir o fogo. Deu uma baixadinha e vou deixar cozinhar. Não totalmente, já volto para mostrar. Olhem aqui, o arroz não secou totalmente, né? Tem bastante água aqui, mas ele já deu uma cozidinha. Agora eu venho, eu vou usar 700 ml de leite, leite integral. Vou colocar aqui 500 por enquanto. Deixa o fogo baixo. Agora eu vou colocar uma pitadinha de sal. O sal é um realçador de sabor, né? Então a gente coloca uma pitadinha. Uma canela em pau. Se não gostar da canela, não coloque. Assim também como o cravo, três cravinhos. Ah, e aquele restinho lá, 200 ml de leite, eu vou deixar para colocando aos poucos depois. Então aqui eu tenho também doce de leite. Eu comprei o doce de leite, mas vocês podem cozinhar a latinha de leite condensado como preferir. Aqui eu vou ter 300 gramas de doce de leite em pasta. Vocês, se gostarem mais doce, podem colocar até 400 gramas, tá? Porque assim, perceba que não vai açúcar. Então o açúcar, né? O docinho vai ser do doce de leite mesmo. Então aqui eu vou mexendo até misturar tudo. E fogo baixo. Ah, gente, outra dica importante é usar uma panela de fundo grosso para esse doce. Tá? Para não ter o risco aí de queimar. Aí vai ficar com gosto ruim o seu doce. Então aqui a gente vai mexendo. Olha só, vai ficando uma cor bonita. O cheiro aqui já está top, como diz o meu marido aí, né? Hum, e já está criando já uma consistência. E assim, gente, vai reduzindo aqui. Eu vou colocar mais líquido que é o leite. Só que esse leite, aquele restinho dos 200 ml que estavam aqui, eu já coloquei para aquecer aqui. Por quê? Porque no momento que eu for colocar mais leite aqui, eu preciso dele quente para não parar o processo de corrupção. Ok? Pessoal, experimentando aqui, né? Para ver se o arroz está cozidinho. Meu marido aqui experimentou. Falou assim, meu gosto de um pouco mais docinho. O nome não é arroz doce. Arroz doce? Comete doce aí, né? Para mim, para o meu paladar já está ótimo. Mas, é aquilo que eu falei, gente. Se vocês gostam de mais doce, então, coloquem. Eu tinha deixado um pouquinho aqui, né? Então, eu vou colocar aqui o restante do doce de leite. Para agradar o maridão. E os formigas de plantão. E aqui, então, eu vou colocar um pouquinho mais de leite. Ele está quente. E aí, deixei um pouco ainda. Vou colocar aos poucos do leite, para que ele fique cremoso. Vai ficando mais cremoso. Eita, coisa boa! Gente, fala para mim aí nos comentários. É época de festa junina? O arroz aí, doce, não pode faltar na sua festa junina? Ou, o que então não pode faltar na sua festa junina? Deixa para mim aí nos comentários. Ah, gente. E curta essa receita. Se você está gostando, se você está assistindo, se está até aqui comigo. Já curta aí, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber aí as outras receitas que virão. Ah, e é importante curtir a receita também, para não perder ela, né amor? É isso aí. Se você curtir, você marca essa receita. Quando voltar, ela está lá. Ó, vou colocar aqui o restinho do leite. E aqui já está praticamente cozido, tá? Se vocês gostarem dele mais, assim, como se diz, líquido. Né? Não tão cremosão. Porque, assim, quando vocês colocarem na geladeira, isso tende a ficar mais cremoso ainda, tá? Então, mais grosso. Então, se vocês quiserem deixar de mais líquido, coloquem aí um pouquinho mais de leite. Foram aí, depois que cozinhou com a água, que eu acrescentei todos os outros ingredientes, foram 25 minutos cozinhando. Então, agora eu vou colocar aqui na taça, que é bonita, para a gente experimentar. Canelinha em pó. Canelinha para decorar. Vou comer quente, porque eu gosto, assim, a maioria das coisas, das comidas, eu gosto tudo quente. A hora que ela sai. Então, vai estar do meu jeito preferido. Gosta aí do arroz doce geladinho? Fala pra mim. Perfeito. Ah! E eu vou contar uma pra vocês aqui. Eu não era muito fã de arroz doce. Daquele tradicional, branquinho. Confesso que eu gosto mais desse daqui. Quer experimentar, amor? Eu quero. Tá calhentinho. Hum! Rapaz do céu. Isso ficou bom demais. Mas são doces que servem pra tudo, né? Qualquer evento, até vontade de comer doce. Aí, tá fácil. É isso mesmo. E você, come arroz doce só em época de festa junina? Ou em outras épocas do ano? Ah, gente, o ingrediente secreto que eu falei que ia falar no final do vídeo é, se vocês querem dar um toque especial, de deixar aquele ar, tipo assim, o que será que tem nesse doce de diferente, a pessoa não vai saber o que é, é você colocar, pra quem gosta de café, colocar aí uns 100ml de café pronto mesmo, coado ali, que você fez, e coloca aqui no final, na finalização. Aí, mexe um pouquinho, deixa um minutinho no fogo, e tá pronto. Se valeu demais, agora tem um novo ícone aí, né, amor? É um recurso do YouTube, né? Aí embaixo chama Valeu Demais. Clica nele aí, conhece melhor. Tá embaixo do vídeo, tá? Então é isso, gente. Um beijo da Dani, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.